Olá meus amigos e minhas amigas freirianos e freirianas, tudo bem com vocês? Tem surgido algumas dúvidas desde que nós abrimos o arquivo para a seleção dos textos do nosso projeto coletivo 365 dias com Paulo Freire, tá bem? Mas eu quero tratar nesse vídeo apenas de uma que é a mais interessante e que tem demonstrado um profundo desejo de participação e envolvimento dessa turma toda que está inscrita no nosso projeto. Muitas pessoas notaram que as inscrições estão um pouco lentas para esse projeto É um projeto muito grandioso e isso às vezes assusta os nossos amigos e amigas, eu sei Mas tudo bem, vamos andando devagar também se chega ao destino, tá bem? De qualquer forma, as pessoas têm perguntado o seguinte Ivane, eu notei que tem algumas lacunas ainda no arquivo e eu queria escrever outro texto Eu posso selecionar outro texto, fazer uma nova contribuição e fazer mais de um texto? Dois textos? Três textos? Talvez quatro textos? É possível? O que eu tenho respondido? Ainda não, porque nós acreditamos que ficaria mais bonito, mais simbólico e haveria mais oportunidades se cada um dos textos fosse escrito por um freiriano ou freiriana E nós teríamos um time de 365 freirianos e freirianas que eu acredito que existem por aí Esse número de freirianos e freirianas interessadas em participar de um abro coletivo Ainda mais com uma contribuição tão simbólica quanto é os nossos 50 reais Mas tudo bem, o que nós decidimos então? Nós vamos deixar as inscrições abertas até o dia 15 de março Tá ok? 15 de março, nós temos aí quase mais 30 dias do dia que eu estou gravando esse vídeo Se até o dia 15 de março as pessoas não se envolverem como nós imaginávamos De nós reunirmos 365 freirianos e freirianas Nós abriremos a possibilidade para nós que já estamos inscritos De escrevermos mais um ou dois textos Porque nós já estamos em mais de 190 inscritos Então nós poderemos escrever no máximo dois cada um Eu acredito que nem todo mundo quer escrever dois Então nós teremos a oportunidade de escrever dois ou três textos Quem tiver interesse Vamos combinar assim? Então o que vai acontecer agora? Você vai focar no texto que você escolheu Escreva esse texto que você escolheu E depois então do dia 15 de março Se nós entendermos que as inscrições podem ser fechadas E nós mesmos tocamos o projeto Eu envio um e-mail especial para vocês Dando as orientações para vocês voltarem e escolherem outro texto Tá bem? Obrigado pela motivação Obrigado pelo envolvimento Pelo engajamento de vocês Sigamos juntos Um grande abraço Até mais!